Sejam muito bem-vindos à segunda aula de estatística para o concurso da Polícia Militar de Minas Gerais 2023. Meu nome é Guimarães Souza e vocês estão na Escola de Heróis. Qual que eu tenho a da aula de hoje? Variáveis. Se você não pegou a introdução abordando o que é população, o que é amostra, coleta de dados, volte aí na aula 1 que você vai ficar inteirado da matéria. Muito bem, vamos falar hoje de variáveis. O que é uma variável? É uma característica em comum associada a uma população. Como assim, Guimarães? Vamos imaginar o seguinte, imagina uma determinada empresa, uma empresa X. Quais são as variáveis que nós podemos ter dentro dessa empresa? Nós podemos ter a idade dos funcionários, podemos ter o tipo sanguíneo dos funcionários, podemos ter o que? Número de filhos, dentre outros. Imagina agora em uma outra empresa, a população, determinada população sendo o número de peças. Nessa população, o número de peças, quais são as variáveis que nós podemos ter? Podemos ter a medida da dimensão, de uma determinada dimensão, podemos ter a resistência, podemos ter o peso, tudo isso são variáveis, beleza? As variáveis, elas podem ser definidas em quantitativas e qualitativas. Quantitativa, como o próprio nome diz, está relacionado ao quê? A uma quantidade, tá? Vai estar relacionado com um número e qualitativa vai ser expresso por um atributo ou uma qualidade. As quantitativas podem ser discretas ou contínuas. Qual que é a diferença aí? As discretas são, anota aí, hein? Anota na apostila aí. As discretas são enumeráveis e são representadas pelo conjunto dos números inteiros, tá? Todas as variáveis que entram aqui, ó, na discreta, são números inteiros. Como assim? Um exemplo. Número de alunos em uma determinada escola, eu tenho 20 alunos, eu tenho 30 alunos, 45 alunos. O que mais que eu posso ter? Número de livros em uma determinada instante, é uma variável quantitativa discreta. Outro exemplo. Número de jogos empatados, números de gols do Brasil, é uma variável quantitativa discreta. E o que que vem a ser uma variável quantitativa contínua? Ela vai estar representada em determinado intervalo. E essa variável, ela é representada por números quebrados. Aqui, irmão, o que que é um número quebrado? É um número fracionado, né? Fala número quebrado, tem gente que viaja na maionese. Ah, se eu quebrar o 8, eu vou ter dois zeros. Não, gente. Brincadeiras aí, a parte. Dá um número quebrado, não é pegar o número quebrar, não. É um número fracionado. Número fracionado é um número com vírgula. Certo? E a variável quantitativa contínua, eu vou ter que fazer uso de instrumentos para conseguir fazer a medida dessas variáveis. Tá? Variáveis quantitativas contínuas, eu tenho que fazer uso de instrumentos para medir. Por exemplo, altura dos alunos da escola de heróis. A altura, eu tenho que verificar a altura como? Com uma régua. Então, eu faço uso de um instrumento. Por exemplo, tempo para zerar determinado jogo. Para saber, um tempo, eu tenho que fazer uso o quê? Do relógio. Então, sempre que eu estou usando um instrumento e dou um valor fracionado, é uma variável quantitativa contínua. Certo? Agora, quando nós temos aí variáveis qualitativas nominais? Nas qualitativas nominais, a ordem não importa. Nas ordinais, como o próprio nome já diz, a ordem importa. Então, eu escrevo aqui, nominais, a ordem em que aparecem, que essas variáveis aparecem na tabela, não importa. Ordinal, a ordem em que essas variáveis aparecem na tabela, importa. Como assim? Exemplo de variável nominal aí. Sexo, raça e região. Região sudeste, região noroeste. Não existe uma ordem para aparecer na tabela. Sexo também masculino e feminino, certo? Exemplo de ordinal. Escolaridade. Eu tenho lá primeiro, segundo e terceiro ano. Existe uma ordem. O aluno não faz o segundo ano para depois fazer o primeiro, para depois fazer o terceiro. A Guimarães, eu fiz o EJA. Opa, viagem na maionese não, tá? O EJA também você faz aí. Você faz os três anos juntos, mas existe uma ordem, tá? Primeiro, segundo e terceiro ano. Mês de observação de um determinado estudo científico. O mês tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio. O agosto não vem antes de fevereiro, então existe uma ordem. Mês de observação é uma variável qualitativa ordinária, certo? Temos que tomar cuidado com os casos particulares. Por exemplo, a data de nascimento é qualitativa ordinal. Por exemplo, eu nasci no dia 7 do 9 do 85. Alguém que nasceu em 6 do 9 do 85 é mais velho do que eu. Então, a ordem importa. E ela é qualitativa. Por quê? Ela me dá uma qualidade. É o dia em que eu nasci. Ela me qualifica como nascendo naquele dia. Ela não é quantitativa. Ela é qualitativa, certo? A data de nascimento é qualitativa. Agora, se eu pegar a idade, a idade é quantitativa. O que vocês acham? Quantitativa discreta ou quantitativa contínua? A idade, gente, pode gerar muita polêmica se cair em prova, tá? Porque alguns vão afirmar, ah, eu tenho... Não existe data quebradinha, vamos assim dizer, com vírgula, né? Eu tenho 30 anos, eu tenho 31, 35, 47 anos. Então, é quantitativa discreta. Por quê? É numerável e representado o quê? Por um número inteiro, tá? Mas há outras opiniões. Por quê? Eu posso ter 25 anos e meio, tá? 6 meses, 25 anos e 6 meses. Então, dá 25,5. Aí se enquadraria numa quantitativa contínua. Beleza? Um outro exemplo bem interessante também é o quê? O peso no box, tá? O peso no box. Se a gente estivesse referindo ao peso da balança, né? Imagina um lutador lá, aquele sofriminha, aquela dieta brava pra chegar a bater o peso, ele faz o quê? Ele chega e sobe na balança. Aquele número, né? Quando ele sobe e gera aquele número, se a gente estiver se referindo a esse peso na balança, é o quê? É uma variável quantitativa contínua, ó. Fiz uso de um instrumento pra medir e na maioria das vezes dá um quebradinho, né? Tem 87,6 quilos, tá? Então, fiz uso de instrumento, é um número quebradinho, então é quantitativa contínua. Agora, se a gente estiver pensando no peso como categoria, porque a gente tem peso galo, peso pena, peso médio e peso pesado. Olha só, existe uma ordem, né? Existe uma ordem e a gente está o quê? Qualificando, qualificando os lutadores, né? Qualificando os lutadores de uma determinada categoria. Então, ela é qualitativa e ordinal, porque também existe uma ordem, né? O peso pesado não vem antes do peso leve. É peso leve, peso médio e peso pesado. Então, é qualitativa ordinal, beleza? Vamos botar em prática o aprendizado de hoje e resolver alguns exercícios aqui no quadro. Pegando a apostila aí na página número 5, se você ainda não adquiriu a apostila, vai na descrição do vídeo, tá? A gente vai estar utilizando esse material aqui. Os exercícios são todos comentados, que ficarem como tarefa também, tem a resolução lá no final, podem ficar tranquilos. É um excelente material feito exclusivamente para esse concurso. Então, na página 5, o exercício número 1 fala o seguinte, olha só. classifique as variáveis em qualitativas ou quantitativas discretas e contínuas. Então, nós temos letra A, cor dos olhos. Cor dos olhos, gente, é qualitativa ou quantitativa? Qualitativa, né? E com a qualidade nós temos olhos azuis, marrons, pretos, né? Castanhos. E isso é uma variável o quê? Uma variável qualitativa? Nominal ou ordinal? Uma variável qualitativa nominal, porque na tabela não existe uma ordem para aparecer a cor dos olhos. Ah, Guima, mas eu tenho preferência por olhos azuis, depois para mim meu favorito é o olho verde, tá? Mas isso aí é a sua preferência. É um caso particular, tá? É seu, no seu caso, não existe uma ordem, tá? Então, é uma variável, a letra A, é uma variável qualitativa, qualitativa nominal. Beleza? Letra A, variável qualitativa nominal. Letra B, falei pressão arterial. A pressão arterial, gente, ela é o quê? Quantitativa, né? Quantitativa discreta ou contínua? A pressão arterial, ela é uma variável quantitativa contínua, porque dá um quebradinho e nós fazemos uso de um instrumento para medir. Então, é uma variável, pressão arterial, variável quantitativa variável quantitativa contínua. Fazemos uso aí do esfignomanômetro e do estetoscópio, beleza? Variável quantitativa contínua. Letra C, massa na balança. Já vimos aí o exemplo do peso, né? Massa na balança é uma variável quantitativa contínua também. Bem, tem os dois tracinhos aqui, só para não precisar escrever. Letra D, número de telefone de uma pessoa. Número de telefone de uma pessoa. Essa é uma variável quantitativa ou qualitativa? Não indica uma quantidade, galera. É uma qualidade. Ele qualifica a pessoa como sendo usuária daquele número, tá? Ele qualifica uma determinada pessoa. É qualitativa nominal ou ordinal? Não existe uma ordem para o número de telefone. Então, é uma variável qualitativa nominal. Variável qualitativa nominal. Letra E, falou o seguinte. Número, na realidade, apareceu aqui. D, D, né? Duas letras D aí. Desculpa pelo erro. Vou corrigir lá depois na pochila. Vai estar atualizado para vocês. Número de peças produzidas por hora. Número de peças. É uma quantidade discreta ou contínua? Discreta, porque número de peças sempre vai ser um número inteiro. Produzir 50 peças, produzir um milhão de peças. Então, é uma variável quantitativa discreta. Porque é representada por um número inteiro. Letra E, número de filhos. Número de filhos é uma variável quantitativa discreta também. Porque eu tenho dois filhos, eu tenho cinco filhos. É um número inteiro. E tempo no relógio. Tempo no relógio é uma variável o quê? Quantitativa contínua, porque eu faço uso de um instrumento. Então, é uma variável quantitativa contínua. Beleza? Número 1, pronto. Número 2, fala o quê? Surgir uma população a cada uma das variáveis citadas. Surgir a uma população. Vamos lá. Na letra A, foi dada cor dos olhos. Cor dos olhos de quem? Você escolhe, tá, gente? Coloca um exemplo seu particular. Aqui eu só estou... Colocar um exemplo qualquer para vocês. Por exemplo, moradores... Moradores de um condomínio. Cor dos olhos dos moradores de um condomínio. Minha população, moradores de um condomínio. Minha população. Vamos lá. Letra B, falou o quê? Pressão arterial. Pressão arterial das vítimas... Pressão arterial das vítimas da unidade de resgate. Sempre vou dar exemplo aí, galera, se referindo a resgate, algo do tipo, tá? Porque nas horas vagas, o Guima também é bombeiro, tá? Então, vítimas da unidade de resgate. Massa. Massa dos alunos da academia. Massa dos alunos da academia. Número de telefone de uma pessoa. Quais dos alunos? Quais dos alunos da escola de heróis? Letra D, número de telefone, número de peças produzidas. Número de peças produzidas pela população, que vai ser a empresa Renault, beleza? Empresa Renault é a minha população. Número de filhos. Número de filhos dos casais de Selicita. O que é isso, Guimarães? Selicita? Selicita, gente. É a cidade onde o Guimarães nasceu. Fica perto de Viçosa. Tem 5.999 habitantes. Porque eu saí de lá, era 6 mil. Então, casais de Selicita é a nossa população. E o tempo vai ser o TAF dos alunos do CFSD 2023. São vocês aí do outro lado que estão assistindo essa aula agora, né? Estarão aí no TAF do ano que vem da Polícia Militar de Minas Gerais. Tarefa aí pra casa vai ficar o exercício número 3 e o exercício número 4. O exercício número 4 é definir com suas palavras o que é estatística, o que é variável, o que é população, o que é amostra. É só revisar a aula aí. Dá uma revisão na aula que é bem interessante também. A revisão é muito importante. E o exercício número 3 é pra você ligar, né? Você vai ligar variáveis com a população. Nós temos aí 10 variáveis e 10 populações. Só dar uma dica pra vocês aí. Por exemplo, cor dos olhos. Você pode ligar com casais residentes em uma cidade. Você pode ligar com funcionários de uma empresa, tá? Não tá errado. Só que você vai ter que fazer ligações de forma conveniente para que todas as letrinhas de A a J se liguem com os números de 1 a 10. É só fazer as ligações. A resposta vai estar aí no final da apostila. Foi um prazer estar com vocês aqui na aula 2. Aguardo vocês na próxima aula, onde iremos falar de frequência. Tamo junto. Abrax. E até a próxima. Salvar!